Onde é que eu estou? Caminhando pela rua do horizonte perdido E não vou parar Se o que estou procurando não encontrar E o sentimento Vou seguindo com o instinto do coração Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Quando olho pra frente Vejo um mundo imenso Com tanta gente As águas no mar Terra firme, céu azul Alegremente Onde é que eu estou? Não interessa pois a gente sempre está contente Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Onde é que eu estou? Caminhando pela rua do horizonte perdido E não vou parar Se o que estou procurando não encontrar E o sentimento É uma coisa tão forte que bate no coração Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção É uma coisa tão forte quanto a emoção Terminal de moments Um despedida Meu Deus Amazes 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 Obrigado.